Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou-vos mostrar finalmente a minha nova paleta da UDA Beauty, a Mercury Retroget. Bem, antes de passarmos para o vídeo, vou-vos pedir para não se esquecerem de então subscrever o canal, ativarem as notificações e também deixarem um comentário na caixa dos comentários, se assim quiserem. Bem, vamos então avançar para a paleta, que eu estou entusiasmada mesmo para experimentar. Eu já a tenho aqui em casa há uns dias, há uns bons dias, sinceramente, mas ainda não experimentei nada, nem sequer fiz swatches nem nada, porque queria experimentar tudo aqui em câmera, mas eu estou super entusiasmada. Ela é perfeita e eu estou mesmo feliz. Como podem ver, ela tem cores magníficas, é mesmo muito fixe. Eu estou mesmo feliz por ter comprado. Portanto, a paleta que eu até demorei a fazer este vídeo, porquê? Porque eu estou com pena de lhe tocar, porque as cores são tão fantásticas, que até dá pena de lhes tocar e de estragar a paleta. Mas pronto, hoje chegou o dia e aqui vai que vou-vos mostrar o bom desta paleta, que eu também ainda não sei, não é? Mas que eu estou entusiasmada e que se ela tiver a mesma qualidade daquela que eu tenho, que é a Nunu, vai ser fantástica, de certeza absoluta. Bem, então antes de mais, antes de colocar nos olhos e tudo mais, eu vou fazer uns swatches para vocês verem bem as cores e também eu ver qual é a pigmentação das sombras em swatches. Bem, aqui estão os swatches, como vocês podem ver. Eu estou completamente impressionada, principalmente com esta aqui e esta, que são aqueles pigmentos que são prensados. Eles são incríveis, estes glitteres prensados maravilhosos. Vocês conseguirem sentir o toque deles. Eles são fantásticos, são mesmo muito bons. Então eu vou-vos dizer o nome das cores. Eu coloquei as cores em ordem, então vou-vos dizer o nome delas. A primeira é a Cosmic. A segunda é a Utopia. A terceira é a Ultraviolet. Nébula. A seguir, depois Mercury. A seguir, aquela azul esverdeada é a Ace. A seguir é a Off Balance. A seguir é a Galaxy. A Galaxy é muito fixe também, gostei bastante. A seguir é a Libra. Depois Crash. Momentum. E depois esta esverdeada aqui, que é fantástica. É a Super Moon. A seguir, a mais escura é a Vortex. Depois é a Hot Smash. A seguir é a Super Nova, que também é fantástica. A Karma. A seguir e depois a Gold Glitch. Que é, eu acho que é a mais fantástica delas todas, sinceramente. E a Frazzled. Bem, vou-vos contar uma curiosidade em relação a mim. Em relação a esta paleta. Quando ela saiu, eu soube que uma das sombras se ia chamar Libra. Que é esta aqui. Que é Lilás. E quando eu soube que ela ia ter uma sombra chamada Libra. Eu sendo Libra, sendo Balança é o meu signo. Eu disse logo, eu vou ter que comprar. É quase como se fosse feita. Não é feita para mim, mas eu senti esse sentimentozinho no meu coração. E sabia que a Uda Catan, que é a dona da marca, da Uda Beauty. Sabia que ela também é Balança. E foi assim um pequeno feeling. E achei que era... Eu tinha mesmo que comprar. Eu não comprei logo quando saiu. Esperei um pouco. Estive com ela no dia em que ela saiu nas mãos. E fiquei fantástica. Fiquei completamente incrédula. Porque as cores em câmera são uma coisa. Mas é olhar. Elas ainda são mais bonitas. Eu nem sei o que vos hei de dizer. Esta paleta é mesmo fantástica. E agora, depois de ter tocado nelas, nas sombras. Acho que elas ainda são mais fantásticas. E acho que fiz uma ótima compra. Sei que estas paletas são um bocadinho caras. Mas a Uda Beauty... Acho que quase todas as paletas delas são um bocadinho caras. Por isso é que eu também esperei. E não a comprei logo. Porque eu sabia que a seguir vinha... Vinha a Black Friday e comprei-a com uma promoção. 20%. Em vez de comprar por 70€, eu comprei-a por 55€ mais ou menos. Mas é uma grande diferença. Essa é a verdade. E não estou nada arrependida em ter gasto estes euros. Acho que não estou mesmo nada arrependida, a sério. Vamos então passar para o vídeo. Vou fazer um olho com ela. Vou ver as cores e o que é que eu acho que me está a inspirar hoje. Bem, vamos então começar. Eu vou utilizar a sombra que eu estava a falar, a Libra. Mas, antes de mais, vou aquecer um bocadinho o meu côncavo. E vou com o Crash. Que é este mesmo ao lado da Libra. Que é assim um castanho clarinho. Este tom é mesmo só para aquecer um bocadinho. Para não pegar logo naquela. Vou puxar aqui para fora também. Acho que é uma cor muito bonita este. São nudos, pronto. Não é? Mas, para construir um olho, acho que é uma cor muito bonita. Então, agora sim, vou passar para a Libra. Que é esta aqui. Aqui está. O tom já está a começar de aparecer. É mesmo muito bonita esta cor. Eu não sou de cores assim muito, muito fortes. Normalmente opto sempre pelas cores mais claras. Mas eu quis comprar esta paleta também para fugir um bocadinho disso. E como são cores um bocadinho mais, não é? São vivas, têm cor. Mas não são fortes, são cores de pastéis. Eu achei que era um bom compromisso entre as duas coisas. A parte é que eu me sinto mais confortável, com as cores mais claras. Mais nudes e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ter aqui a parte de serem pastéis. E acho que são fantásticas. As cores são mesmo bonitas. Eu acho que os pastéis são cores também são muito bonitas e que ficam muito bem. E estas são, pelo que eu estou a ver, muito fáceis de trabalhar e tudo. A verdade é que eu já estava à espera que as sombras fossem boas, sinceramente. Conhecendo já uma paleta dela, tendo já uma paleta dela e sabendo que são fantásticas, eu acreditei que estas também fossem. Eu não sei, é verdade. Mas acho que não me desiludi. Acho que elas são mesmo muito bonitas. Esta Libra é mesmo muito bonita. Devo gostar mesmo muito. Aqui só. Mais um toquezinho. Estou aqui a pensar. Se calhar vou colocar esta, que é a Galaxy. Assim, neste canto mais externo. E depois vou lá um bocadinho com a Cosmic para vir aqui. Fazer tipo um degradezinho, qualquer coisa. O que é que acham? Vou utilizar este pincelzinho da Candice Bernice, que é o pincel pigmento. Ou então... Vou colocar este pincelzinho da Cosmic. Não está a ficar bem como eu queria. Por isso, acho que vou juntar as duas. Uma por cima da outra e ver o efeito que fica. Acho que sim. Acho que agora já está. Já está bem. Mais aquilo que eu queria. E acho que está muito bonito. Sinceramente. Estas cores são fantásticas. Realmente esta paleta está... Está no meu coração. Vamos então agora para este. Vou passar a Galaxy primeiro. Vou pegar com este pincel mais pequenino também na Libra. E colocar assim por baixo. Agora, acho que estava a pensar pegar aqui esta na Super Moon. E colocar aqui, assim, no cantinho. Fica assim uma corzinha bonita. Também só colocar um bocadinho de nada aqui no arco da sobrancelha. A mesma sombra. E pronto. O olho de hoje vai ser assim. Não sei o que é que vocês acham. Estavam à espera de outra coisa. Eu estava aqui a pensar e se calhar posso fazer outro look com a paleta também. Como tem tantas cores, para ir buscar outros tipos de looks que se possa fazer com esta paleta. E aí então vou um bocadinho mais puxar nas cores. Não sei o que é que vocês acham. O que é que me dizem. Porque eu estou mesmo a gostar da paleta. Acho que vou aventurar a fazer mais maquilhagens com ela. E a experimentar as cores e tudo mais. Portanto, acho que podia fazê-lo em câmera. Para vocês também verem. E verem a paleta e verem a versatilidade dela. Hoje quis utilizar mesmo a Libra. Pelo motivo que eu já vos disse. Porque eu ligo aos signos. E então achei que para mim fazia sentido. Podem ter sido... Fui buscar completamente as cores mais vibrantes e tudo mais da paleta. Mas eu acho que tive que seguir com o meu coração. E ele dizia-me, vai com a sombra que por um lado também te fez comprar. A paleta e acho que fiz bem. Acho que é um olho que está bonito. Só não tem aquela cor vibrante que esta paleta também traz. Mas eu prometo que vou fazer outro olho com esta paleta. E vamos experimentar mais cores. E pronto. Bem, então vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Que tenham gostado de conhecer um bocadinho a paleta. Eu estou mesmo feliz pela compra. Estou... Acho que de todas as compras que eu fiz, talvez no Black Friday, acho que é que eu mais gosto. Porque ela é mesmo fantástica. Eu... É só olhar para ela e ver que ela é fantástica e que tem muitas coisas com a qual nós podemos brincar e puxar pela criatividade. E é o que eu vou fazer. E já vos disse, vou então fazer um vídeo para vos mostrar mais coisas. Mais sombras, para ver como é que elas funcionam. Isto foi só um pequeno teste para ver. Também para fazer os swatches, para vermos como é que funciona. E... Pronto. O look de hoje vai ficar assim. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam então de subscrever o canal e deixar um like no vídeo se tiverem gostado. Se quiserem perguntar alguma coisa ou dar alguma sugestão para o próximo look que eu vou fazer com ela, é só vos dizerem também que eu vou ficar feliz e vou tomarem atenção as vossas sugestões. E pronto. Vamos então ficar por aqui. Obrigada por terem assistido. Um beijinho e até à próxima. Tchau!